Posso iniciar o compartilhamento ou... Ainda não, porque eu vou fazer uma abertura. Tá bom. Mas já está gravando, vamos lá. Bom, antes de iniciar a sessão, informamos que esta é uma defesa pública para a qual há a recomendação de que seja gravada. Então, ela está sendo gravada, visando assegurar a transparência e a integridade da defesa. Caso alguém se oponha, por favor, se manifeste. Informamos que essa gravação será interrompida durante a avaliação da banca, voltando a ser gravada com o retorno da banca para o parecer final da avaliação. Depois eu vou colocar a Letícia, que eu não tenho o WhatsApp dela, eu vou colocar no chat o link para outra sala onde a gente vai fazer a avaliação. Então, gostaríamos de cumprimentar a todos os presentes e damos início à sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso da Josene. Agora eu preciso abrir aqui para eu achar o trabalho da Josene. Josene, fala o nome do teu trabalho. Não é fácil. Construindo o planejamento permacultural, a leitura da paisagem para o bem viver nas áreas de reforma agrária. Assentamento Tupi. Muito obrigado. Então, eu sou o presidente, Marcelo Venturi, e a banca examinadora será composta pelos colegas Letícia Paranhos e Antônio Augusto Alves Pereira. Bom, e a candidata é a Josene Aparecida do Santos. Vamos lá, então. Bom, antes de começar, eu vou botar uma musiquinha para a gente relaxar e para a Josene focar, e daí daqui a pouco a gente volta com a nossa programação normal. Vamos ver se aparece o som. Eu tenho esses peixes e dou de coração. Eu tenho essas matas e dou de coração. O mar darei a todos de presente junto à praia e o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes. A meus amigos e aos amigos de outros ofereço o doce instante a treva entre cuidados um brincar de meninos na baranda que abre para ovíssimos lugares onde tudo o que existe existe em paz. e aí e aí e aí e aí Música 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 Sem polícia, nem a milícia, nem mentes, o cara é o poder Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente quem sabe ver Assim dizendo, a minha utopia é a dor, é dor na vida Eu vou viver bem legal, doido pra ver o meu sonho Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente quem sabe ver São José da Costa e da Coração civil Viva o meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real? Vou sonhar com essa coaxia, o homem em paz Esperar, perdi-nos no final Sem polícia, nem a milícia, nem mentes, o cara é o poder Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente quem sabe ver Assim dizendo, a minha utopia é a dor, é dor na vida Eu vou viver bem legal, doido pra ver o meu sonho Depois de um dia se realizar Viva a malícia Viva a malícia, viva a malícia, que só a gente quem sabe ver Eu conheci ela no primeiro congresso de estudante de agronomia que eu fui Em 98 Eu conheci, eu falei Meu Deus, que letra foda E daí toda vez que eu penso em revolução Essa música me inspira assim E daí, inspirado nisso Que eu acho que Eu pensei nela Pro trabalho da Josene Então agora passo a palavra pra Josene fazer a sua apresentação Você tem de 20 a 25 minutos Eu te aviso quando estiver chegando perto Eu vou iniciar Enquanto eu vou tentando compartilhar Ou primeiramente assim Queria olhar pra vocês pra dizer assim Que coisa boa chegar a esse momento E que vontade de recomeçar Liguem suas câmeras rapidinho então Então, é Então assim, é muito bom Esse é um É um acúmulo de socializações De partilhas De uma turma maravilhosa De uma caminhada lindíssima De desafios De crescimento pessoal De aplicar um pouco da leitura permacultural na vida De que tudo se soma E que os nossos caminhos estavam aqui pra ser cruzados Então, gratidão a todos os colegas A todos os educadores A banca que deu o seu sim Pra compartilhar essa caminhada E a todos que disseram assim Vamos junto E vamos construir, de fato Mais uma perma futura pelo Brasil Gratidão Vou iniciar então com o compartilhamento E agora aqui Abriu todo ele? Abriu Sim, perfeito Muito bem Então, pessoal Para essa partilha então O nome da pesquisa E trabalho realizado De conclusão do curso É construindo o planejamento permacultural A leitura da paisagem Para o bem viver Nas áreas de reforma agrária Assentamento do Rio Grande do Sul Juntamente com a colaboração Dia a dia De um baita parceiro Meu orientador Marcelo Venturi Então eu vou trazer um pouco assim O contexto Justificativa Tudo que envolve Assim Esse vínculo com o tema E localizando Esse espaço aí Da leitura da paisagem Planejamento Ele se localiza no assentamento Tupi Que é fruto da luta pela terra Junto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra Um assentamento se constitui em 2012 De sete famílias Dezesseis pontos e cinco hectares cada família Somente a área planejada Vai ser dentro de uma unidade familiar Com novecentos metros quadrados Aonde a gente considera que tem Neste momento O maior domínio e manejo Da área O restante da área é manejada com arroz convencional Então um pouco também das características locais Assim desafios Constantes aí Que a gente encontra A paisagem Ela está localizada no biome de transição Da floresta atlântica Para o Pampa E numa área de várzea Com histórico de baixa profundidade do solo De rocha sedimentar E solo bem encharcado Todas as famílias seguem Um processo de resistência Nesses dez anos de história Porque é um assentamento Que demonstra todas as fragilidades Do que nós não temos de reforma agrária No nosso país Então a implementação da reforma agrária A cidade conta a gota Para provar que ela não dá certo de fato Então as fragilidades de políticas Impactam diretamente nas vidas das famílias Então teve Para se consolidar Um fluxo de pessoas chegando Outros saindo Outros desistiram Mas vamos dizer assim Todos resistiram Até esse momento Os últimos que chegaram já fazem Vão fazer seis anos Que estão ali A última família Então é isso Então Essa é uma característica forte Do espaço planejado E que a permacultura vem somar Então exercitando o método Da permacultura Na dinâmica da vivência De encaixar O método Com a vivência Da família Nós somos em três Na unidade familiar Então Três estudantes Nossa vida Se vincula Com espaços De trabalho Interno Ao lote Militância Em relação Em relação Com a sociedade Trabalhos Profissional Fora do lote Também Então o planejamento Permacultura Se coloca como um grande desafio De potencializar as ações De resistência no campo E de cultivo desse espaço Para um bem viver Esse bem viver Eu queria destacar Que é esse trabalho De resgatar E reconectar Também a nossa essência Homem natureza E se interrelacionar Com tudo Que está vivo E ter mais equilíbrio Equilíbrio No local Nas relações humanas E na partilha Dessa energia Para com o outro Então é isso Que a gente gostaria De trazer presente Essa diversidade Do bem viver E desse equilíbrio Que nós Queremos resgatar E estamos se propondo A resgatar também Pelo planejamento Essas são duas fotos A primeira foto É da nossa chegada Esse é o espaço Já aqui na Em 2018 É uma foto aérea Que mostra já Um pouco mais A paisagem Modificada Essa é uma foto Que eu juntei três Mostrando a casa A nossa zona zero E o entorno Que vai pegar A zona dois depois Mas essas são As fotos mais recentes Assim Do espaço Seguindo ainda Dentro do contexto Da continuidade A ampliação Das estratégias Dos conteúdos Manejados Na área Então a gente Já vem avançando Com o manejo De conseguir Produzir alimento Ali E também fazer Comercialização E renda Mas a gente Tem muito a avançar Ainda E o planejamento Visa também Otimizar o tempo Nosso Potencializar a diversidade Na paisagem Ampliar a sustentabilidade Local Partilha do excedente Em tempos De solidariedade Necessário E também Como algo Que nos conecta Com o mundo E com as outras Pessoas E com outras Relações Realizando uma maior Conexão dos fluxos Energéticos Na paisagem Os objetivos Então o geral É realizar o planejamento Na unidade familiar Do assentamento Tupi Para construção Do desenho Permacultural E os objetivos Específicos É fazer o estudo Então das bases Conceituais Em planejamento Permacultural Realizar e identificar As energias Que passam Pelo ambiente Então Identificando os setores E identificar os elementos Que farão parte Do planejamento E correlacionar Estes conforme Meta Permacultura Projetar o zoneamento Visando o melhoramento E o uso sustentável Da área planejada No momento Da base conceitual Assim Eu Eu vou dizer assim Que eu tive dificuldade Para começar E dizer assim Bom, o que eu vou Decidir mesmo E eu comecei Com um recorte maior Comecei com a caracterização Quase com a colonização Do espaço Marcelo lembra E aí depois Fui tentando focar No objeto Que era Então relacionar Um pouco Do que a reforma agrária Popular Vem se propondo Dentro do movimento Sem terra Com o potencial Da permacultura Para fortalecer Vamos dizer assim E projetar De fato A concretização Dessa reforma agrária Popular Que elas estão Muito vinculadas Então eu só Juntei Então esses dois temas Então nesses mais De 38 anos De existência A gente vem buscando Ser um agente Multiplicador Formador Formador E disputando Espaços De decisão Em torno De práticas Sociais Ecológicas Economicamente viáveis Visando sim A sustentabilidade Com os princípios Da agroecologia Então Essas As relações Que o movimento Vem se colocando E a partir de 2014 A gente foi fazendo Esse recorte Com a projeção Da reforma agrária Popular Dando Dando cara E fazendo Dando cara Ao nome Lutar Construir Reforma agrária Popular Então acumulando Força Nessa perspectiva De mudanças Estruturais Para a sociedade Para o campo Brasileiro Uma disputa De projetos Também Dentro da Reforma agrária Popular E o lema Eu trouxe a Caudarte Para dizer Que ela Traça Uma trama De fios Que se conecta Com a luta Para a construção E ela afirma Que entendemos Que há pelo menos Cinco componentes Essenciais Nos pilares Que sustentam A reforma agrária Popular Hoje A luta Pela terra Soberania Alimentar Agroecologia Participação Política E educação E cada uma Se desdobrando Em conexões Que incidem O seu conjunto Totalmente Entrelaçadas Dependentes Uma da outra Para dar certo Do que a gente Acredita Que sejam Relações De avanço De buscar Sustentabilidade Para os camponeses Também E de maior Autonomia E soberania Para a nação Brasileira Obrigada Nesse contexto Eu identifico A permacultura E o seu método De conhecimento Vem a contribuir Para a construção Das novas relações De conexão Entre os seres humanos E a natureza Ampliando práticas Ecologicamente sustentáveis Partindo da ideia Que ela é Uma direção Ela é A permacultura É uma direção Não um destino Eu trouxe o Marcio Para falar isso E me identifiquei Muito com ele Inicia-se Nessa caminhada De aprendizado Na busca De entendimento Do conceito Importante Para servir De guia permanente Nessa direção Então tu vai Afirmando Decisões permaculturais Estratégias De manejo Para que ele Se efetive Esse desenho Integrado Dos componentes Do ecossistema E que Esse projeto Ele vai se afirmando Cada vez mais Que eu vou conhecendo A minha paisagem Eu vou conectando Os elementos E ela vai se Eu vou Repazendo o que não Deu certo Então é essa Reflexão permanente Constante Que se faz No espaço de vivência Também assim Vinculei com Os três Os três princípios Éticos Da permacultura Que a primeira É preconizar O cuidado Com o planeta Terra Então o cuidado Com todas as coisas Vivas Que fazem parte Da nossa existência O cuidado Com as pessoas De forma que As nossas necessidades Básicas De alimento Abrigo Educação Trabalho Satisfatório E um contato Um contato humano Saudável Que seja um espaço Bom de se estar Bom de se viver E a terceira Que envolve A partilha do excedente Que seja um espaço De produção De renda De dinheiro De energia Que alcance Os objetivos Da família Mas que seja Para compartilhar Com outras pessoas Também Isso significa Que após ter suprido As necessidades básicas Projetadas Segundo o Morrison e Sly Projetado no sistema Da melhor forma possível O dever do permacultor Da permacultora A expandir influências E energias Para auxiliar As outras pessoas Para alcançar Esses objetivos E um dos objetivos Do projeto É já ir partilhando Sim com as outras famílias É trocar experiências Com outros espaços Também Esse trabalho Então Ele percorreu O método De planejamento Da permacultura De vários autores Um material de estudo De pesquisa Em torno da permacultura Disponibilizados No site da Rede NEPERMOS Estudos Junto aos educadores E os colegas do curso Revisão de aulas Também Eu fiz um resgate E contextualizei Um pouco O histórico Da unidade familiar Juntamente com A criação do assentamento As forças políticas Que fazem parte Da reforma agrária Da organização social E política Das famílias Então foi se estruturando O planejamento A partir também Dessas dimensões Que se conectam Além de leituras Biográficas Pesquisas E retomadas Das aulas do curso Também A leitura A leitura da paisagem Foi feita Por caminhadas Mesmo Pela área Utilizando os sentidos humanos Nossa visão Nosso tato Nosso fato Instrumentos de fotografia Comparação dos espaços Diálogos Também com vizinhos Do entorno Sobre algumas coisas Que era possível Já tinha acontecido Então também Foi feito Esse diálogo Com os vizinhos Os moradores mais antigos Assim como As imagens de satélites Que foi utilizado No programa Do Google Air Prol Assim foram observando Se identificando As energias Que passam pelo ambiente Identificamos também Os elementos Fizemos identificação Fiz as tabelas Dos elementos Da paisagem O que nós temos E o que nós queremos Implementar Identificando Esse levantamento A campo Que existe De demandas Que precisamos Acrescentar Na unidade Foi mais ou menos Por aí O caminho Então os resultados Reconhecer Essas energias No local Identificando No terreno Setores Até o momento Alguns setores Presentes Que a gente Identificou Mais detalhes O sol O caminho Das águas O vento O geado O sol Poeira O veneno A deriva Esses são Os fenômenos Da natureza E consequências De ações Que fogem Do controle Que foram mapeadas Através dos setores Então Chego Então No primeiro No primeiro desenho Depois da pesquisa Que é As zonas Começando Com a nossa casa Esse espaço Laranja E as zonas Aérea Espaço azul Zona 1 A zona 2 Que se divide Em duas partes Entre a casa E a zona 3 Fomos somente Até essa zona Então o assentamento Ele tem uma área De preservação Permanente Coletiva Tem cinco açudes Coletivos E as áreas De app E a gente Então No planejamento Quer Ampliar A diversidade Desse espaço E também Pretende Ampliar A gente até Pensa em projetagem Meio já A zona 4 Mas Vamos caminhar E efetivando Que a ideia É isso E colocando Na prática Mesmo Aqui a gente Identificou Como corre a água No terreno Os drenos Que foram construídos Também por nós A partir de observar Também a água E como o solo É muito encharcado Principalmente No período De inverno E também seca Muito rapidamente Pelo vento No verão Então Então A gente Tem essa Circulação Aí Das saídas Das águas No lote E aqui Os setores Então Acima Aí onde Vocês estão vendo Essa nuvenzinha Os ventos As chuvas intensas São de noroeste Vocês verem Identificam Que tem uma estrada Na frente De casa Aí onde passa Tem incidência De poeira Eu tenho Meu irmão Que é meu vizinho Aí do lado Na frente Da minha casa Acima Aí tem Uma área De pastagem De gado Não pertence Ao assentamento É um manejo Feito por uma escola Então Nunca teve Os vizinhos Nunca relataram Que teve fogo Mas existe a possibilidade Então é por isso Que ele está ali E ainda teria a estrada Que daria essa mediada As brisas Elas correm Mais de leste A oeste A maioria das vezes Algumas de oeste A sentido oeste A geada Ela permeia mais A gente mapeou Nessa Quando tem Muita queda De temperatura Assim Acontece É meio Em toda a área As brisas de veneno Elas vêm mais De sul E de leste Onde tem Essas áreas Estão vendo Todas A área De manejo Dos quadros De arroz e rigado E aí A gente Também Identificando Nascer do sol Em pontos Diferentes Conforme o reflexo Que bate Na nossa Porta de entrada Da casa Seriam Esses Os setores Que identificamos Até o momento Depois eu falo Dos limites Também Aí distribuímos Os elementos Depois de ter Dialogado com eles E as suas necessidades E também A demanda deles Para conosco E fomos distribuindo Eles Então partindo Da zona zero Que tem mais necessidade De nós No cotidiano E nós deles Também De alguma forma Esse viés Estão na zona um E depois Zona dois Que daí vai ficar O nosso pomar O galinheiro As ervas medicinais As forrageiras E algum bosque Também E aí Depois a zona três Que vai estar O espaço dos peixes Nós já temos Os dois açudes Alguns capins nativos O bosque Tem alguma coisa Já implantada E a gente quer ampliar Os bosques Então também Mais para onde Estão os bovinos Aqui Forrageiras E ampliar Essa diversidade De um consórcio Com maior manejo E aí Eu digo Que eu compartilhar Tudo isso Vai se dar Para E acho que O que me faz Assim Acreditar Que é possível Essas crianças Que Anaí Isabel Mateus Essa juventude O Cid Essas crianças Aí Que Maria Que vão estar Vivenciando também Esse é um espaço Da área coletiva Do assentamento Onde nós Começamos a ganhar Uma terraplanagem Também E vamos roçar E vamos fazer Um campo de futebol De vôlei E estão projetando Um quiosque É uma área Que a gente também Projeta Para produção de alimentos Para doação Para periferia Então é uma partilha Entre nós E para com a sociedade Então nós estamos E eles é que foram Comigo mapear Caminhar pela área E onde era mais encharcado Onde ficaria melhor As redes E eu Foi a primeira experiência De dizer assim Vamos dialogar um pouco Sobre o nosso espaço E olhar com carinho E ver o que é possível fazer E eles têm Muitas ideias boas Uma organizada Muito inteligente E partilhar o alimento Anaí Essa mocinha aí Ela representa isso Essa partilha Que a gente faz Né? E pela mão Das crianças E aí Pelas mãos Das crianças Eu trago O Paulo Freire Assim Que Para encerrar Não sei como é Que está o tempo Mas Vou Partilhar Um sentimento E uma Uma força social E política Que é esse Grande educador Patrono da educação Brasileira Que Diz assim O opressor Só se socializa Como os oprimidos Quando o seu gesto Deixa de ser um gesto Piegas e sentimental De caráter individual E passa a ser um ato De amor àqueles Quando para ele Os oprimidos Deixam de ser Uma Designação Abstrata E passam a ser Homens concretos Injustiçados E roubados Só na plenitude Desse ato de amar Na sua Existenciação Na sua Praxis Se constitui A solidariedade Verdadeira Dizer que os homens São pessoas E como pessoas São livres E nada Concretamente fazer Para que essa Afirmação Se objetive É uma farsa Paulo Freire E que assim Se faça A continuidade De estudos E avanços Na permacultura Muito obrigada Eu te dou Obrigada 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 Deu Deu Encerra Não Não vou chegar A chance Mas a gente Segue nessa sala Marcelo Ou nós vamos Para outra sala Tá 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 ótimo Ai Começar Agradecendo Muito Pelo convite Tá Tá bem Eu vou começar Então agradecendo Muito Convite Assim Foi uma Me sinto muito honrada De De fazer parte Assim Né Dessa colaboração Foi um prazer Ler o teu trabalho Josi Assim Foi um trabalho fluido Uma leitura fluida Aquele tipo de trabalho Que tu senta E lê Assim Numa Numa só Porque não É uma linguagem Gostosa de ler Né Mesmo entrando na técnica Tu conseguiu fazer Uma Uma escrita Fluida Né Isso é Bastante Difícil Para muitas pessoas Né Acho que também O fato de tu ser educadora Isso contribuiu bastante E de tu viver Né Tu viver a permacultura Tu não tá Indo fazer um trabalho Pela primeira vez Entrando em contato Com esses conceitos Com essas práticas Então isso também Te deu uma capacidade Eu acredito De conseguir fluir Na escrita Nos conceitos É Eu quero parabenizar Muito Assim Essa Essa forma De trabalhar A permacultura É Politizando A permacultura Sabe Quando eu Bom Os meus primeiros Professores de permacultura Um deles está aqui É o Leandro Foi uma das primeiras Pessoas que me apresentaram O conceito E Então eu já tive Um aprendizado Da permacultura Muito politizada Muito Amarrada Com o conceito Da própria Reforma Agrária Popular Da própria Agroecologia Mas depois Que eu saí Assim Dessa bolha Da permacultura Que eu digo Que trabalha Com os conceitos De uma forma Mais politizada Eu vivi Muitas experiências Que tinham Um olhar Para a permacultura Positivista Assim Como um pacote De técnicas Como Se a tecnologia Fosse resolver Todos os nossos problemas E eu acho Que isso é um erro Um erro muito comum E o que foi lindo De ver no teu trabalho É que tu não Utilizou dessa forma Tu fez uma Conceitualização Uma justificativa Uma contextualização Mostrando Da onde tu vem Para onde tu vai Com a permacultura E o que tu quer Potencializar Com a permacultura Que é justamente Essas ações De resistência No campo Para mim Esse é o grande Cerno Do teu trabalho Esse é o grande O brilho Do teu trabalho Está aí Tu conseguir utilizar Esses aprendizados Esses conceitos Porque a permacultura É cheia de conceitos Que nos são caros Mas muitas vezes Eles são descolados O conceito Da técnica Da composteira Pela composteira Aí também pode virar Até um empreendedorismo Permacultural Eu acho que foge Do objetivo De fato E dessa história Desse olhar Que tu também Traz no teu trabalho Que é esse olhar De onde vem A permacultura Houveram autores Que sistematizaram Academicamente Mas eles aprenderam Das comunidades Do povo Então essa Essa leitura também De que na verdade Esse olhar permacultural As comunidades tem O povo tem Quem trabalha no campo Quem vive no campo Quem luta todo dia Por aquela terra Entende Como as coisas se movimentam Como a natureza se movimenta Sabe o vento De onde vem O sol De onde vem Aprende na lógica Do dia a dia Como fazer Para que a natureza Trabalhe da forma Mais harmônica Possível E te gere Menos trabalho Muitas vezes Que é um dos objetivos Da permacultura Então tu traz isso No teu trabalho Acho que isso também É fundamental Bom, eu gostei muito De ler Eu já fiquei Assim Como somos educadoras Já fiquei pensando Ai, dá para explorar Um pouco mais Como cada elemento Colocado Pode ser utilizado Como um elemento Educador Claro que o simples fato De estar ali Já é Já torna Tem um conceito Que é espaços Educadores sustentáveis O espaço Ele já é Quando o espaço Tem todas essas tecnologias Tem toda essa força Que tu está colocando ali No teu desenho permacultural Ele já está educando Mas como é que a gente Pode potencializar isso Para se tornar Inclusive Um ponto de referência Para as escolas da região Como é que as crianças Podem aproveitar mais Desse espaço Assim Eu já fiquei pensando Um próximo trabalho Eu tenho que explorar Isso um pouco mais Pensar A aula de biologia A aula de química A aula de filosofia A partir desses elementos Colocados aí No assentamento Mas Assim Eu tenho duas sugestões Que vai a nível de sugestão Porque seria um plus A mais no teu trabalho Que estão mais Na parte da justificativa Não Da justificativa não Da conceitualização Assim Eu acredito No 7.1 É um ponto Quando tu fala Da fome Da pobreza Eu exploraria um pouco Uma crítica Que a gente faz De que Para além de Lutar contra a pobreza Contra o empobrecimento Contra a fome A gente tem que lutar Também contra os super ricos Porque se existe Miséria Existe por conta Desses super bilionários Dessa injustiça histórica Social Econômica Então eu colocaria Um pouquinho de crítica Seria um ou dois parágrafos Explorando um pouco Essa perspectiva Porque a gente Vê muitos Parâmetros Da ONU Da FAO Sobre a fome Mas em geral A luta é contra a pobreza Mas não contra Quem gera essa pobreza E a gente sabe muito bem Quem gera essa pobreza Então eu colocaria Um pouco essa crítica ali Aproveitando que é um trabalho Que com certeza Vai ser muito lido Então eu colocaria Essa crítica aí E uma outra Uma outra questão Que eu exploraria Um pouco no teu trabalho Que também pode ser Assim algo muito simples Que é quando tu fala Da deriva Dos agrotóxicos Essa luta contra o agronegócio Que está explícita No teu trabalho Na realidade Mesmo que Algumas vezes De forma sutil Eu faria ali Uma crítica Porque obviamente Como permacultoras Permacultores Nós sempre vamos Buscar formas De diminuir Essa deriva Quebra Enfim Tem várias tecnologias Que a gente pode usar Para isso Mas na verdade O dever Deveria ser De quem está Colocando veneno E está tentando Contra o direito A vida Das pessoas assentadas Nessa região Aos direitos econômicos Que muitas vezes A gente enxerga Também Pessoas que não podem Produzir agroecológico Não podem vender Agroecológico Não podem vender O orgânico Por conta dessas derivas De agrotóxicos Então eu também Colocaria uma crítica Talvez a necessidade De políticas públicas Obrigando Quem derrama veneno A ser responsável Por esse veneno derramado E criar também Mecanismos Para não atingir O vizinho Eu acho que isso seria Uma contribuição Também Para colocar na escrita Mas enfim É mais em termos De conceitualização E por fim Assim Já terminando Eu Estou nesse sentimento Que tu colocou aqui Que nos emocionou Bastante Sobre As crianças A juventude De ser para eles Que esse sentimento De seguir Revolucionando A cada dia É muito por eles Eu exploraria Esse sentimento Talvez na conclusão De que Enfim De que essas trocas Aconteceram junto Com a juventude De que a juventude São sujeitos políticos Coletivos Importantes Nesse processo E de que De certa forma Isso já está sendo feito Dentro do assentamento Essa troca Essa partilha Essa integração Com a juventude Porque isso é o que Nos dá segurança E a certeza De que vai ser Um trabalho continuado E permanente Como a cultura Quer ser também Então esse cuidado Com as pessoas Essa partilha De excedentes E esse motivo Que eu vi agora Tão nítido Na tua Na tua apresentação oral Eu exploraria Esse sentimento Na conclusão Porque a academia Precisa disso A academia Precisa de sentimento A academia Precisa Enfim Saber O que Se passa Estou escrevendo O trabalho Mas assim Foi muito Muito bom de ler Foi muito Tu construiu Um objetivo Muito bem Muito bem Contemplou muito bem Esse objetivo Acho que também É sempre um desafio Para quem vai Escrever um trabalho Conseguir fazer um objetivo Bem centrado Acredito que teu orientador Deve ter te ajudado Bastante nisso Porque quando a gente Está escrevendo A gente quer Salvar o mundo E conseguir focar E concluir Aquilo bem feito Também é um desafio Grande Parabéns Parabéns a ti Parabéns a teu orientador E que a gente consiga Polinizar Muitas universidades Muitos assentamentos Com essa leitura Essa visão da permacultura Politizado Muito obrigada Obrigada Eu falo agora Você pode responder agora Ainda tem tempo Muito bem Eu quero Super pertinente Identificar Esse outro viés De quem causa O empobrecimento A custa de que Temos os miseráveis A custa de quem São os super ricos Deste país Que concentra riqueza Acho que é bem Bem pertinente trazer E o contraponto Essa questão De conscientização Acho que ele pode estar presente Porque isso tudo Dentro do assentamento As divisas E arrendamento São Proverizador Não aéreo ainda Que é uma luta Que a gente está vivendo Em Nova Santa Rita Que é a contaminação Em massa Dos aviões Que agora foram proibidos Mas por uma luta contínua Não é É um momento Da história De resistência Dos camponeses Porque se mobilizaram Então ali É os próprios É a divisa Os próprios assentados Que fazem o manejo Por um arroz convencional Porque a política pública Nós começamos Com arroz orgânico Um processo de arroz orgânico E não teve estrutura Para dar continuidade Então nós regredimos Muito nesse sentido E ainda não chegamos A conferência Mas estar presente Que é formativo Que o que eu tenho ali Também tem que ser zelado E eu tenho que ter o direito De poder comer sem veneno Então assim O meu vizinho Ou seja O meu vizinho primeiro Segundo Terceiro Quem está ali na volta Pela não contaminação Dos açudes Do lençol Então pré-ático Da minha plantação Acho que essa É bem importante É uma autocrítica interna Também Por seguir pautando Que a gente não vem lutando Por criar as condições De a gente ter Outra possibilidade De produção de renda A frente a uma outra política Que não seja O arroz convencional E que a gente consiga fazer Um outro manejo Dessa área maior Ou diversificar ela também Com outras culturas Mas muito bom E esse sentimento Vou trazer sim Eu acho que eles Nos movem Porque eles são A interação E a continuidade Da resistência Nesse espaço E eles querem Brincar juntos A gente é aquela Eu acho que a gente Todos nós temos Aquela criança interna Que quer estar junto Que quer esse sentimento Gostoso de partilha E eles são Tudo de bom Tudo que a gente faz Pelo aquele espaço Ou traz algo novo Que é para todos Eles são os primeiros A ser consultados Porque eles disseminam A informação rapidamente Eles querem interagir Então está na mão Da criançada E da juventude Fazer esse passo Muito obrigada Pelas contribuições E vai enviando Se tiver outras Também a gente vai Melhorando sim Obrigada Letícia Muito obrigado Letícia Pelas Tuas contribuições Todas Depois eu vou pedir Para você E para o Antônio Augusto Repassarem Um texto Com tudo Que vocês Sugeriram Certinho Para ela Para ela poder utilizar No trabalho Agora eu convido Outro membro Da banca O Antônio Augusto Alves Pereira A fazer as suas Contribuições Antônio Fique à vontade Está contigo Ok Boa noite Para todos Em primeiro lugar Quero agradecer A Josene E o Marcelo Pelo convite Poder estar participando Nesse assunto Bem Empolgante Que eu acho Que ao longo Desse curso A gente Conseguiu Realmente Entender A importância Da permacultura Na autonomia Das pessoas E da agricultura Porque Eu costumo dizer Assim No curso de agronomia Que Existe Muita Propaganda Financiada É lógico Pelas empresas Que querem vender As coisas Assim De insumos E Só a universidade Praticamente Que E alguns Movimentos populares Lógico Que Que trabalham Em cima Da possibilidade De você Não ficar Escravizado Ao uso De insumos Então Entra muito Essa questão Que foi abordada Da agroecologia Do planejamento Permacultural Na busca Da autonomia Para você Não ser Simplesmente Na verdade Eu vejo Assim Que hoje Em dia Quase 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 todos Os agricultores Eles estão Num sistema De Aquele sistema Do Como é que é o nome Daquilo Dos criadores De suínos De aves Os Esse sistema Aqui Que há Mesmo Dos produtores Dos produtores De fumo Como Integração Dos produtores De fumo Porque assim O agricultor Ele está só vendendo A mão de obra Ele compra Uma porção De insumos Para a sua produção Que são impostos E ele vende Pelo que ele paga Então na realidade Ele está recebendo Pelo trabalho dele Não tem autonomia Ele fica Muito Restrito Nesse meio E eu acho Que a permacultura Ela vem Auxiliar Nessa Nessa libertação Do agricultor Então acho Que o seu trabalho Nesse aspecto Ele é Bastante relevante Porque ele está Levando Para uma situação Libertadora Que é a reforma agrária Exatamente Também uma maneira De que As pessoas Que estão em assentamentos Não caiam Novamente Nesse sistema De ser integrados De ter De ter autonomia Então acho Que a relevância Está fundamental Nesse aspecto E só assim Fazendo essa 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 Primeira Consideração geral Quando você falou Ali na Naquele ponto Deixa eu só Achar Que Você falou Nos Na Na Reforma Agrária Popular Deixa eu anotar Aqui Deixa eu pegar Aqui onde Você colocou Você falou De soberania Alimentar Eu acho Eu acho O problema É um pouco Maior Hoje em dia Porque assim Não é simplesmente Uma soberania Não sei se A palavra Correta É o meu entendimento Mas a soberania Alimentar No sentido Assim Das pessoas Terem acesso Ao alimento Mas nós Estamos vivendo Uma situação Em que Cinco corporações Pelo mundo Vão dominar Todas as sementes Então um país Como o nosso Ele não vai Ter domínio Das sementes Para Para plantar A não ser Lógico Que a gente Continue trabalhando Essa questão Das variedades Criolas Da troca De sementes Porque Isso está Chegando Numa situação Que grandes Corporações Vão dominar As sementes Isso aí É uma Uma situação Muito crítica Para um país Se ele não tiver Nem as próprias sementes Nem a autonomia Das próprias sementes Para cultivar Então são pontos Bastante relevantes E Eu Assim Na verdade Eu quis organizar Essa minha fala Tem que ser curta São 20 minutos Dá para ficar Bastante tempo Em dois momentos Primeiro Algumas sugestões De forma E depois Uma conversa Com você Sobre o seu Planejamento Permacultural Que é uma coisa Que me interessa Bastante Aí eu queria Tirar umas dúvidas Fazer algumas perguntas Por que essa questão De forma Porque assim Eu Ontem assisti A defesa Acho que foi Do Sebastião Que estava O Wilson Schmidt Lá o Feijão Que ele falou Exatamente Que ele Ele era Ele não Ele não tinha Um currículo lá Se tinha Um currículo Mias Porque ele também Não é muito Muito ligado Nessa questão De ser escravo De publicação Mas assim Eu estou comentando Isso porque Eu também Não sou muito Eu assim Dou mais Ênfase A trabalhar Com pessoas Do que Em trabalhar Com publicação Né Em número De publicações Mas assim Só para comentar Com você Que Das publicações Assim que eu tenho Aqui É mais Lida E mais citada Eu até peguei o título Aqui Produção de arroz orgânico Nos assentamentos Da reforma agrária Na região metropolitana De Porto Alegre Que eu fui Co-orientador Do Antônio Marcos Vignolo Que ele fez Um mestrado profissional Aqui no Agroecossistemas Então isso é muito lido Tem muito acesso Todo dia Chega Um e-mail Lá do Researchgate Dizendo que estão Lendo esse trabalho Então eu acho Que esse seu trabalho Ele também tem Um potencial Bastante grande De ter acesso Para as pessoas Interessadas Por isso que eu estou fazendo Vou fazer algumas Considerações De forma Aqui no início Eu acho Para deixar Isso Um artigo De um formato Assim Mais Mais próximo Do que Pelo menos Na minha opinião São sugestões Então eu vou começar Aqui pelo título Você colocou Construindo o planejamento Pernacultural A leitura da paisagem Para o bem viver Nas áreas De reforma agrária Assentamento Tupi Quando eu li o seu título Eu pensei Que você ia falar Assim Do Então eu vou Retomar isso Depois No planejamento De todo o assentamento Né? E na realidade Acaba sendo Assim Uma Como se fosse Assim A minha sugestão É que talvez Você coloque ali Aplicado A uma unidade Familiar Para que talvez Quem vá Procurar Esse título Não pense Que é um Um planejamento De todo o assentamento Mas ele é Ele é sim Mas ele é aplicado A uma unidade Específica, né? Então é uma Primeira sugestão Estou fazendo sugestões Né? Depois com o seu orientador E também ali depois No No resumo Também Que assim A maioria das pessoas Acaba Quase todo mundo Né? Praticamente Lê o resumo E do resumo Vai para Pega o texto integral, né? Aí eu gostei Do teu resumo Ele começa ali Já de cara Colocando objetivo Ele faz a contextualização Só no último No último período ali Que você Você fala Ela faz uma consideração Mas eu achei assim Que não Não está muito Na forma De uma conclusão Sabe? Acho que você poderia Concluir Assim Já que o teu foco É a realização Do planejamento Uma unidade familiar, né? Se Assim Uma Conclusão pessoal Se você acha Que Que você conseguiu Atingir o seu objetivo Satisfatoriamente Com as informações Com as informações Que você dispõe Porque muitas vezes O planejamento Para a cultura Depende De informações externas Que a gente busca Além do Do nosso Do nosso trabalho, né? De conhecimento De observação, né? Só esse finzinho ali E uma outra coisa também Assim Que eu acho Que é de forma Mas você coloca aqui O objetivo É o trabalho de pesquisa, né? E eu penso assim Que talvez possa Gerar alguma Uma Crítica Porque assim Uma pesquisa Geralmente tem que ter Uma hipótese A ser testada Verificada E aí a gente Não encontra muito bem Nessa Nessa forma, né? É uma Assim É uma Uma aplicação De uma metodologia Exige uma reflexão Você consegue ter um resultado Mas você não está necessariamente Buscando testar uma hipótese Então são Algumas considerações aí, né? Aí, bom Tudo isso assim De forma, né? E aí depois Indo adiante aqui Quando você Deixa eu achar aqui Na página 16 Você fala ali Através dos cursos Do curso de especialização Eu me senti motivado Em produzir O planejamento Permacultural Da unidade familiar Isso que me chamou a atenção Lá para o título, né? Que eu estou se propondo A fazer o planejamento De uma unidade Familiar E aí no título Deu essa ideia Mais como se fosse Do assentamento todo, né? Bom, então são só Alguns pontos aqui, né? Que eu vou comentando aos poucos Assim Um outro ponto Que acho que passou aqui Talvez eu não sei A página 20 Não sei se você consegue Acessar É logo depois Daquela figura Onde tem O estado do Rio Grande do Sul E depois tem ali O vale do Taquari Aí tem lá O município de Taquari Está na transição Entre dois biomas Conforme os dados Da página da InfoSambas Etc O município é composto De 37% Pelo bioma Da mata Ah, tá Ah, tá Sim Faltou alguma coisa Em Mata Atlântica Só faltou a palavra Aham Me chamou a atenção E aí, vamos Vamos entrar agora Na parte do Digamos assim Do 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 trabalho de planejamento Em si A primeira pergunta é Que isso me inquietou Lá no início Você acha que existe Uma possibilidade Uma viabilidade Assim, é lógico Você não fez Mas talvez tenha pensado nisso De fazer o planejamento De todo o assentamento Ou é difícil Trabalhar com Com as Com as outras Unidades Eu acredito que vai Depender da escala A gente já tem Na construção Fizemos algumas partilhas Com uma família E que eles já tinham Essa intencionalidade De fazer da unidade Agora A gente pensou em avançar Na socialização Para quem tem Essa vontade De planejar Permaturamento Do seu entorno E projetar isso Para a sede comunitária Isso dialogando Com as famílias Já, né Foi o que eu consegui avançar Então eu não digo assim De toda a área Mas ter presente Todas São formas Que depois Que isso pode estar Sendo retratado De forma bem pedagógica E que vai Dialogando com todos Dentro desse espaço Comunitário Porque é um momento No momento que Um espaço sede Comunitário Está planejado Permaculturamento E outras unidades Estão já caminhando Também para essa organização Esse planejamento Esse desenho Esse potencial Potencializar Tudo que se tem E cuidar Do que nós temos De recurso também Natural É uma forma De comunicação E de Olha Tem isso também Que é possível fazer Para melhorar o que eu tenho Foi até aí Que eu acredito Que é possível fazer Para esse momento Ok Assim A minha Já estou com O Marcelo está com a mão levantada Já estou chegando No final do meu tempo A minha preocupação É que assim É que se a gente pensar Eventualmente Em agregação de valor Talvez fosse mais interessante Você ter alguma unidade Assim Comentando um caso Que eu conheço De um conhecido Que ele comprou Uma máquina de arroz De beneficiamento velha Recuperou E começou Com a família dele A ter uma marca De arroz orgânico Sabe assim Então talvez Para Unindo as famílias Vocês teriam Possibilidade de agregação De valor E aí depois Já estou no final Do meu tempo Eu tenho um monte De perguntinhas Lá no final Por exemplo Por que você quer Colocar bovinos Já que a área É tão grande E não pensou Em cabras Em ovelhas Em coelhos Nos animais menores Assim Aí eu coloco Ali algumas Não vi ainda No teu planejamento Lá onde é Que estão os quebra-ventos Aí eu faço Uma porção De pontuações Que eu vou mandar Esse material Para você Depois Para você Depois Pensar um pouquinho Refletir Porque acho que É muito gostoso Você exatamente Pegar o planejamento De alguém E tentar Ver qual foi O raciocínio Por que chegou Naquela situação E assim Será que você Vai ter forragem Para bovinos No inverno Se você Quantificou Isso aí Então Isso aí está tudo lá Vou mandar para você Para você dar uma pensada Depois Então como eu falei Daria para ficar Uns 40 minutos Aqui Mas o Marcelo Já levantou a mão De toda maneira Eu te parabenizo Eu acho que você Alcançou realmente Os objetivos O planejamento Foi feito Você fez a contextualização Mostrou a importância E dou os parabéns Para você E para o orientador Obrigado Obrigada Muito bom Muito bom mesmo E é isso É isso Acho que a história Da família E também Já é pouquinhos Os bichos Pela quantidade Da área Mas a gente tem Um ritual Na família Também Que a gente faz Troca de carne Então a gente Vai comprar Uma máquina Para serrar E vai levando Faz um pai Junto com meu Outro irmão Que mora em outro lado Então a gente faz Essas trocas E aí É para consumo mesmo E quando Tem dois E três Mas Um bichinho Que está ali A gente faz Uma pequena poupança Tipo quando precisa Para vender Para um aperto Ali Mas Estratégias Que a gente tem De pensar De fazer Esse manejo Também mais Potencializador Pelo tamanho Da área E pelo O que a gente Pode melhorar Nisso Eu quero ser bem Válidas As contribuições Muito Muito obrigado Muito obrigado Antônio Augusto Obrigado A Josiane Pelas Pelas Respostas Não tenha Dúvida nenhuma Que eu fico curioso Para saber também Todas as tuas Perguntas É Queria Até que fosse Colocado aqui Mas a gente tem Uma limitação De tempo Então daí Depois você passa Por escrito E eu vou ver Com ela Depois Que vai ser divertido Também E os outros Vão morrer De curiosidade Foi mal Mas vocês podem ver No trabalho final Depois vai É Vamos lá Seguindo O rito Do nosso Da nossa Apresentação Agora Como se trata De uma sessão Pública Damos agora A oportunidade Para os presentes Demais presentes Que estão assistindo Questionarem Ou tecer em comentários A candidata Sobre o trabalho Fiquem à vontade A palavra É de vocês Obrigada Professor A câmera Abriu Aí eu Para o meu trabalho Estou vendo Vários relíquios Coisas Que eu passei Estou bem mais Mais velha Que a Josene Aí achei Essa reportagem Dá para ver bem Que foi A Batalha Campal Na Praça da Matriz Em 1990 Dia 8 de agosto De 1990 Uma coisa assim Que na sociedade Porto Alegrense Pelo menos Nos trouxe Uma tristeza E por movimento Sem terras Uma sombra Muito, muito triste E eu estava Dormimos em Gravataí Junto com o Sem Terras Estudantes de biologia Estudantes de agronomia Caminhamos com ele Até a centro da cidade E depois dali Teve aquilo tudo Quem conhece O movimento Sem Terras Os assentamentos E a própria pedagogia Do movimento Sem Terras A gente ficou muito chocada A pedagogia Das escolas itinerantes Aquilo era muito novo Muito lindo E eu fico muito feliz De ver a bandeira De ver as pessoas Levando O quanto que Esse contato com a terra A produção Essa busca Da soberania alimentar Mudou A visão do movimento Na mídia Hoje Você abre lá O Facebook As mídias Enfim Ver que O movimento Sem Terras Os outros alimentam Alimentou na pandemia Grande parte das pessoas Que não tiveram acesso A alimentos Na própria pandemia Então eu fico assim Parabéns Josene Fico muito feliz Que você tenha Pegado esse tema Trouxe a questão Do movimento E todo esse propósito Do movimento Que não pode ser esquecido Então eu te agradeço Por trazer isso Mais e mais Essa visibilidade Do movimento Que ele não é Não era aquela coisa Que foi colocado Na sociedade gaúcha Muito obrigada Graças a Maria de Fátima É o sujeito educador Que nos coloca aqui E é educador E de resistência Nesse massacre Da Praça da Matriz A gente ficou Trinta dias Sem os companheiros Do assentamento Todos embranhados No mato Sem pai Sem os pais E sem o vizinho Ficamos só as mulheres E as crianças Pessoas do assentamento Padre Josinho Constituído em 1977 E a gente é fruto Desse processo Desse processo Que Que não se faz Sem Que é o que a gente Gostaria que a Constituição Se efetivasse E fizesse a reforma Grave realmente No nosso país A qual ela não Não é feita Obrigada Obrigada Muito obrigado Pela colocação Maria de Fátima E pela resposta Da Josene Histórias que eu não conheço Tanto Porque eu não sou Do Rio Grande do Sul Leandro Quer se manifestar Sim Só quero sim Com certeza Minha manifestação É de gratidão Me agradeço muito A essa colega Porque É me motivado A fazer o curso Eu sou Participante Dessa Dessa turma Graças a essa colega Eterna colega Colega Da geografia Colega Agora da especialização E ela foi Que me motivou Olha Eu tenho um curso O que eu acho De fazer Então Muita gratidão Por partilhar Várias conversas E esse Momento Que é A sala de aula E a partir Daqui a mais Colegas E acompanhando E acompanhando Um grande abraço A todos Obrigado 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 Leandro Arthur Casal lindo Prazerzão Ter vocês Com essa turma Que rodou Esse ano A fio 2021 Início de 2022 Foi um prazer Ter vocês E será um prazer Revê-los também Em breve Um dia eu passo Por aí Com certeza Pode anotar Josene Parabéns Nada como um dia Depois do outro Seguimos juntos O resgate Tamo junto Um abraço Pra vocês Nossa Queria colocar Dentro da contradição Da nossa existência E a gente Se afirmando Que a gente Busca outro projeto De fato Que a gente Necessita encarar Os próprios limites Da gente E não se subjulgar Também Então isso foi muito forte E acho que aí Foi nesse momento Que o Arthur disse Não Eu não vou aceitar A tua carta Eu não vou aceitar A tua carta Eu vou ignorar A tua carta E tu vai seguir Com a gente Então assim E foi isso que aconteceu E hoje assim É uma parceria E a gente Acho que hoje Eu entendo mais O meu companheiro Até mesmo Eu ter motivado ele A fazer Porque ele tinha Uma noção maior E a gente Ia construindo E aí o curso Nos proporcionou Essa maior conexão Ainda De forças De ir executando Tarefas na prática E partilhando Esse crescimento Pessoal também De cada um de nós Nessa jornada Muito obrigada Maravilha Que puder Precisa contar com a gente Estamos por aqui Super abraço Obrigadão Arthur Bom resumo Sebastião Vou só parabenizar A Josiane Pelo trabalho Muito bacana Muito legal E eu diria que Eu dialogo com aquilo Que eu também Me propus a fazer De uma forma Um pouco diferente Mas que é o planejamento De uma hora Escolar e permacultural Então assim Eu estava na expectativa De ver o teu trabalho Porque quando eu vi A temática Eu achei que dialogaria Com aquilo que eu propus O Arthur ontem participou Acho que assim Tem a ver Uma dinâmica Com a outra Eu diria Dados bem dos títulos Claro Mas que Eu estava nessa expectativa Ainda Pois parabéns Pelo teu trabalho Que foi muito Muito bom Sebastião Temos que trocar E juntar Todo esse pedagógico De um para o outro Porque assim A escola é o mundo A gente aprende A todo momento Então A comunidade educa A sede comunitária educa O entorno do nosso jardim Educa E a escola educa Exatamente Usar essas informações Eu ia ficar muito mais Pedagógico Na perspectiva Que a Letícia Me fez ver também Transformar esse espaço Em multiplicador Das experiências Junto Vincular Isso Muito bom Com certeza Obrigado Sebastião Obrigado a todos Os presentes Que todo mundo Se manifestou E isso foi inédito Dos TCCs Que eu assisto Não que tenha Uma turma gigante Assistindo Mas ainda assim Mesmo com turma pequena A gente não vê Todo mundo se manifestando Às vezes O pessoal se manifesta Mais no chat E coisa parecida E aqui pessoas vão falar E eu acho isso O máximo Agradeço A participação De todos E as colocações Dando uma resposta Para a sugestão Do Antônio Augusto Em relação A metodologia A ausência De uma clareza De uma hipótese Isso tem dedinho meu Ali Porque tipo Eu pensei Da seguinte forma É um trabalho De conclusão De curso Não necessariamente Uma tese Uma dissertação Então A proposta Do trabalho Que ela Resolvesse Se colocar E fazer Poderia ser suficiente Desde que ele Tivesse Desde que houvesse Uma lógica clara E o método utilizado Ela utilizou O método permacultural Então estava tudo muito claro Seria uma proposta De aplicação De um método Então eu não sentia Então eu não sentia necessidade De uma hipótese Se isso não ficou claro Eu acho que pode ser Uma sugestão Muito boa Ok Sugestões mesmo Para reflexão Para dar uma pensada O que vocês aceitam Ou não Se achar que encaixa bem Eu acho que pode Enriquecer o trabalho mesmo O que eu tenho a colocar Antes da gente Sair para fazer Nossa avaliação Vamos fazer assim O que eu posso dizer Eu peguei Uma 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 Pessoa Com uma certa Com muita experiência De campo Em relação a A muita coisa Muito Assim com conhecimento Fantástico Em relação Tanto A educação Quanto a movimentos sociais É um Um conhecimento Fabuloso E uma dedicação Incrível em relação A terra E é um espaço Que ela conhece Muito bem E que Estava Que tinha Uma insegurança Ainda em relação Ao que fazer Sobre o trabalho Mas ela queria trabalhar Com um planejamento Permacultural Só que ela não Estava Ainda visualizando O como E a gente começou A trabalhar Como que Primeiro Sem uma ambição De conquistar o mundo Mas Com uma consciência De que ela poderia Trabalhar aquilo Que ela se sente segura Um passinho De cada vez Então eu sugeri Para ela Para fazer exercício Utilizando o método Da permacultura Na vida E pensar Como que o método Da permacultura Pode ajudar A organizar A nossa vida Mesmo No dia a dia Né Então A ideia Do planejamento Permacultural Que é você Focar naquilo Que é mais importante Tem que ficar mais próximo De você Que é a ideia Do zoneamento Por exemplo E isso A gente pode aplicar Tanto No sentido Espacial Quanto no sentido Temporal Na nossa vida Quando a gente Pensa em foco Né E de várias Outras formas E daí a gente Conversou sobre isso E daí ela falou Tá Eu vou fazer esses exercícios E semana que vem A gente conversa E daí a gente conversou De novo E daí ela já tinha Uma clareza Absurdamente clara Sobre o que queria fazer E da forma que queria E ainda assim Caminhou bastante E modificou bastante Ao longo da caminhada dela E conseguiu Fazer um Projeto permacultural Que é O que a gente espera Em um curso De permacultura Então quer dizer Ao meu ver Ela Ela Caminhou bem Mas é essencial Cumprir Os passos E as etapas Exigidas Pela academia E aí a gente Chegou aqui E agora A gente vai ver Se ela vai ser Aprovada ou não E isso Deixamos para Após os comerciais Então Muito obrigado Todo mundo Quem quiser Você pode ficar Conversando Aleatoridades Enquanto a gente sai Só antes de você sair Só para concluir Essa fala É assim Olha Pense Num orientador Que eu quero ser Quando eu crescer É o Marcel Vou chorar Porque ele pega Na mão E caminha ao lado Porque ele tem Amor Para construir Conhecimento junto Ele foi Divino Marcelo Passa o link Da sala Para a gente Tá Vou passar aqui No chat Para cá E só vou deixar Então vocês dois Mesmo Tá Este aqui Já que a Letícia Eu não tenho Então Vamos para outra sala Vocês podem sair Dessa e depois vocês voltam Eu vou sair daqui Também Já volto Agora 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 Obrigado 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 José Maravilha Você e a Thais E aí Estão nessa de fazer Uma visita Então aguardando Aí Tá Beleza Abraço Abraço Vieram com reforço Tá linda Tá linda A rosa com a rosa Não é rosa Ah Marcelo Você tá gravando Esse final agora Tá gravando Agora Não então Acho que o Marcelo esqueceu Mas ele tá ali Já que ele comentou Ele falou Que a Josene Tinha uma certa Relutância Sobre o tema Que talvez Ela tivesse pensado Que era bastante simples Mas eu acho Que a simplicidade Ela não se encerra Por aí Depende de onde Você tá aplicando Esse conceito simples Se for numa causa nobre Não é Não há Problema nenhum Ela realmente Pode ter um efeito Bastante grande Se você Trabalhar De uma forma De uma forma Coerente Num processo Como você trabalhou Mas que Que seja algo relevante Não sei se eu traduzi Bem as palavras Do Marcelo Mas Da importância Do seu trabalho Então Eu falei várias coisas Mas eu acho que Poderia ficar aqui Pro final Gravada Que Leu teu trabalho Assim Recuperou O meu entusiasmo Pela permacultura Eu acho que Foi lindo De ver Como tu conseguiu Amarrar os temas E Politizar a permacultura Porque O Marcelo Diz que ficou super feliz Não, é verdade Porque a gente vê Assim Uma cooptação Do termo E uma Uma venda Das técnicas Como se isso fosse Permacultura E a gente sabe Que não é Porque a permacultura É mais do que Um pacote De tecnologias Não é a tecnologia Que vai mudar A nossa realidade São as pessoas Então Ter isso no teu trabalho Também amarrado Com a reforma agrária Popular Com a soberania Com a soberania alimentar Que a gente falou De tu colocar ali O conceito Inclusive Para quem não conhece E chegar no teu trabalho Para buscar Às vezes Só a técnica Da permacultura Vai aprender Sobre soberania alimentar Vai aprender Sobre a profundidade Desse tema A Rosa vai aparecer No fundo E sobre Enfim Tantos conceitos Que não são caros E que precisam Andar junto Com a permacultura Para a gente realmente Transformar esse sistema Transformar o mundo Então Foi um prazer Realmente Muito obrigada Pelo convite Obrigada aos dois Aos três A todos Então A todo mundo Então Pessoal Muito obrigado Letícia Está convidada A conhecer O nosso curso De especialização Fazer se quiser Ou só conhecer Ou contribuir Se você quiser também Vamos passar Então As nossas Finalizações Sem mais para o momento Então Curso de especialização Em permacultura Eu anuncio a todos Que o trabalho De conclusão De curso Construindo o planejamento Permacultural A leitura da paisagem Para o bem viver Nas áreas da reforma agrária Assentamento Tupi Rio Grande do Sul Como é que foi a sugestão Lá embaixo Aplicado A humanidade familiar Aqui apresentado Pela candidata Josênia Aparecida Dos Santos Foi Aprovado Integralmente Para o requerimento Do grau de especialista Em permacultura Com conceito A Conceito A Que é dizer Excelente Com Algumas sugestões Que serão Entregues Para você Depois Desta apresentação O pessoal te envia Da forma que eles acharem melhor Da forma que você quiser Você combina com eles Para enviar A Letícia Eu vou precisar Do seu contato Mas depois A Josênia me passa Que daí Eu preciso te passar O documento Para ser assinado Então Desta forma Agradeço A presença De todos Parabenizo muito A nova especialista Em permacultura E Não havendo mais Manifestações Esta sessão Fica Já foi Aliás Blá 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 Então é isso aí Muito obrigado Uhul Gostou Gostou Obrigado a todos Estou Absurdamente Orgulhoso Honrado Da Josênia Fazer parte Da minha história E ser uma das minhas Primeiras orientadas De De especialização Da vida E Por fazer um trabalho Que eu acho Que vai deixar Na sua marca Isso é muito importante E eu fico muito orgulhoso E muito feliz Pela Letícia Ter se inspirado Ah Muito bom Gratidão a todos E aí Seguimos Na jornada E se inspirando Em bons exemplos De prática Educadora Afetiva Construtiva Provocativa Desafiadora Que foi O curso Como todo Na minha vida E pelas mãos Do Marcelo Que também Me encontrou E fez eu Me enxergar Como a cultura E assim se passa Beijo gente Muito obrigado Boa noite Para todos vocês E agora A Josênia pode descansar Um pouquinho Até segunda-feira Depois o pessoal Manda as coisas pra ela E um brinde Um brinde Valeu Obrigado pessoal Tchau Tchau Beijo 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 Boa noite a todos Você merece um brinde Uma presença de todos Gente Olha Vamos se encontrar Sim Sim Eu quero um convite Para tomar essa cerveja Vamos juntos Então vamos Só o que falta Para ser lá Este momento É verdade Obrigado pessoal Tchau 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 Tchau